Oi gente, bem-vindos à Porta da Lu. Vim compartilhar com vocês o que eu comprei lá na exposição. Olha que fofurice, ainda vai abrir. É um dendóbrio primulino com anosmo. Uma mudinha, ó, e tem dois brotinhos novos, pode ser que seja a floração do ano que vem, né? E comprei isso aqui, ó. É bem grande pra replantar ele. Comprei o rimiço, que eu queria muito experimentar, eu só ouço falar bem. Ele tem uma diferença do bocache, né gente? Porque o bocache serve pra tudo quanto é planta, né? Orquídea, planta terrestre, tudo. E esse é específico pra orquídeas. Então, quero muito experimentar ele. Só comprei um quilo, né? Olha aí. E essa maravilhosa, gente. Ela veio com dois botões fechados. Já veio tutorada, mas ela abriu aqui. E olha aqui tudo. Deixa eu mostrar o vegetal. Olha aí. Que perfeição, gente. Ela veio numa casca de pinos grossa e pedra brita. Aí eu perguntei... Ah, deixa eu mostrar a identificação. É essa daqui, ó. Não dá pra ler direito, ó. Maclândia e Cerúlio. E eu perguntei a ele se já era bom fazer o replante. Ele disse que não. É que esse substrato aqui ainda dura dois anos. Então, eu decidi não mexer, gente. Ela veio numa cuia plástica. Vai ficar diferente de todo o meu orquidário. Porque o meu orquidário inteiro é de vaso de barro. Mas eu vou aguentar. Eu não vou... Não vou mexer. Porque se ele diz que dura dois anos aqui, então melhor não mexer, né? E olha aqui tudo, gente. Muito, mas muito perfumado. Eu tô muito encantada. Eu já tive uma. Comprei bebezinha. E perdi naquele negócio que eu perdi várias com canela seca por conta do granizo, né, gente? Mas olha que linda. Vou cuidar com o maior carinho. Eu sempre tive vontade de ter uma aclande. E aí, ó. Ela tá aqui. E esse aqui é um dendobre que eu vi muitos canais mostrando e fiquei apaixonada. Eu queria do mais escurinho. Daquele Cerúlia. Mas tinha esse rosinha aqui. Eu acho que é um rosinha claro com branco. Eu trouxe ele. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O perfume é incrível, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Tchau.